Fala galera, beleza? Treino de segunda-feira do CrossFit, a gente vai começar aquecendo com 3 rounds de 20 segundos de Squat Hold. Então você agacha, segura, 20 segundos lá embaixo, empurrando os olhos pra fora, bem retinho. Terminou 20 segundos, você vai fazer 10 repetições de Jumping Squats. Agacha saltando, beleza? Fechou, 20 segundos de Top Plank, pranchinha alta com os cotovelos esticados. Terminou os 20 segundos, vai fazer 20 Shoulder Taps. Na mesma posição. Isso. Terminou os 20 Shoulder Taps, você vai fazer 10 Jumping Lunges alternados. Isso. Beleza? 3 rounds. Seu treino vai ser um M-Rap de 20, sendo que do minuto 1 ao 10 você vai revezar só entre 2 movimentos. E do minuto 11 ao 20 você reveza entre outros 2 movimentos. Beleza? Então são 2 M-Rap de 10 juntos. Beleza? Primeiro Wemond. Minuto 1, você vai fazer o máximo de Object Back Squat. Então você vai pegar o que você tiver, seu querobel, seu dumbbell, algum objeto pesado. Você vai colocar atrás do corpo e vai agachar o máximo que você conseguir em 1 minuto. tenta em todos os rounds deixar pelo menos 10 a 15 segundos de descanso. Beleza? Descanso o resto do minuto. Minuto 2, máximo de Push-ups. Push-up padrão no chão. Joelho no chão se precisar. Imagina que a Raia tá fazendo uma Push-up bem bonitinha. Aí, ó. A Raia fez, ó. Vamos, porra. Joelho no chão ou sem. Beleza? Reveza só entre esses dois do 1 ao 10. No 11º minuto, você vai fazer o máximo de Goblet, segurando na frente. Reverse Lunge. E o detalhe é que você não vai revezar as pernas. Você vai fazer por 30 segundos ou até a falha, uma perna só. E até a falha, ou pelos outros 30 segundos, a outra perna. Beleza? Não alterna. Minuto 2, o segundo émon. Máximo de Shoulder Press bilateral. Ainda na posição de Goblet, na mesma posição, você vai simplesmente empurrar pra cima com as duas mãos. Se por acaso ficar muito leve e você não estiver cansando, unilateral. Beleza? E aí 30 segundos um braço, 30 segundos o outro. Terminou os 20 minutos, terminou o seu treino. É isso. Bom treino. Qualquer dúvida é só mandar. Valeu!